Você é bem-aventurado A sua casa é bendita Levante as suas mãos agora aos céus comigo e diga Eu sou abençoado Eu sou bem-aventurado Eu sou filho de Deus Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Os filhos de Deus têm um prato de júbilo Te exaltamos, Senhor Como teus filhos erguem os nossos louvor a ti Dizemos que tu és santo Que tu és digno, Senhor Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Cujo coração está no nosso Deus Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Que a força vem do nosso Deus Levante as suas mãos aos céus agora e diga que vem o teu reino sobre nós Sobre a nossa casa Sobre esta cidade Declaramos, Senhor Confia, ó Deus Confia, ó Deus Nossa glória é salvante Para, Senhor, estar essa nação Canto a boca e diga que vem o teu reino sobre nós Bem-aventurado é o que está Bem-aventurado é o que está Firmado em tua casa Firmado em tua casa Aqueles que te louvam Firmado em tua casa Canto a boca e diga que vem o teu reino sobre nós Sobre o teu reino sobre nós Nossa glória é salvante Declaramos, Senhor Declaramos, Senhor Nossa glória é salvante É o clamor da igreja que te adora Óbvio, ó Deus Nossa glória é salvante Sara, Senhor Sara, Senhor Sara, essa nação É o clamor da igreja Que te adora Pega as suas mãos agora aos céus, queridos Como filhos de Deus Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Diga comigo em uma só voz Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Nome que está sobre todo nome Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Reinando em glória Diga Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Óbvio, ó Deus Óbvio, ó Deus Onde está o clamor do povo de Deus? Onde está a voz Onde está a voz da igreja Onde está a voz da igreja Dizendo seja exaltado, Senhor Só tu és santo, Senhor Seja entronizado, Senhor Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Onde está a voz da igreja E o que nós vemos É muito maior E esse Deus que nós servimos E demos nosso louvor A nossa adoração É muito maior Do que todos os teus problemas Do que todas as suas dificuldades Do que qualquer crise mundial A palavra de Deus diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, grande é o Senhor, o teu Deus não é um Deus pequeno querido, o teu Deus é um Deus grande, a sua grandeza é insundável. E nessa noite nós viemos neste lugar, saímos da nossa casa, do aconchego, da nossa casa, pra vir a essa cidade e pra dizer pra você, que existe um Deus grande, que existe um Deus que pode fazer o impossível por você. Que existe um Deus onde a sua grandeza, ela é insundável, levante uma das suas mãos e diga, grande é o Senhor, diga mais alto, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, os meus problemas são absolutamente nada. A minha enfermidade é nada, os meus problemas e crises são nada comparado a esse Deus.